Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer aquelas informações sobre o mercado da bola do futebol brasileiro antes do carnaval, né? O carnaval tá chegando aí, tem jogo sábado aqui também pré-jogo no canal do Farido, tá bom? Mas a gente vem trazer aqui as notícias sobre o mercado da bola do futebol brasileiro pra você analisar, pra comentar, pra achar se o Grêmio deveria ter contratado ou não esse jogador. O Grêmio que anunciou alguns jogadores, né? E vai anunciar mais alguns ainda hoje também. Porém, teve, né, do nada o anúncio de Diego Costa, né, como novo atacante do Grêmio. Por questão de marketing, acredito que até possa refletir alguma coisa. Vamos esperar dentro de campo, né? Agora é hora de apoiar. Chegou o 9, chegou algumas contratações, então tá na hora de dar uma camada e também ver o time que o Renato vai montar pro restante da temporada, tá bom? Então vamos lá com as informações, porque o Cuiabá fechou uma contratação com mais um atacante, é? Mais um xerife na área, o goleador Lucian. O nome é... me faz um pouco rir, né? Porque é Luciano Gimenez, né? Então ele é o novo atacante do Cuiabá. Será que o Deivinho tá saindo do Cuiabá? Não sei, né? O jogador Alan, volante Alan, ou Alan, tinha conversas avançadas já com o Vasco, mas após a ligação do diretor de futebol, o Alexandre Matos, o jogador confirmou que vai dar prioridade ao Botafogo, pois é o clube de coração do seu pai e gostaria de vestir as cores do glorioso. Eu achei uma atitude muito bonita do Alan. Então, muita sorte pra ele. Depois de errar o nome desse jogador em 4, 5 vídeos, Igor Conorado. Agora tá certo, né? Será jogador do Corinthians, tá bom? É, o Corinthians desembolsa uma boa grana e os números deles não são números ruins, hein? E o Corinthians estuda a contratação do zagueiro Natan Silva, ex-atlético mineiro. Uma boa contratação seria pro Corinthians, hein? E o São Paulo anunciou a renovação de contrato com o jogador de Igor Costa, não esse que tá no Grêmio, né? Até o final de 2028, tá bom, gente? Esse é o resumo de hoje. Até a próxima.